E olha só quantos acabadinhos eu guardei pra mostrar pra vocês Ah, eu gosto de ver de vez em quando em alguns canais esse tipo de vídeo Pra poder ver referências de algum produto, ver indicação de algum produto Claro que a opinião é de cada um Por exemplo, uma pessoa pode falar que isso daqui é muito cheiroso Hidratou muito sua pele E de repente na minha eu não sinto cheiroso nem hidrado Mas isso é uma questão de gosto Vou mostrar pra vocês agora O que eu voltaria a comprar, o que eu não compraria mais O que eu gostei, o que eu não gostei Bom gente, aqui na Europa a gente usa bastante sabonete líquido, né? Na Espanha a gente chama Heldudcha Sabonetes líquidos, vende assim, em botes assim Inclusive vende até em botes maiores E são, assim ó, com precinhos super acessíveis Então, a gente tá sempre mudando Tem um montão aqui, inclusive teve uns que eu já até nem deixei ali Que eu não vou nem mostrar pra vocês que são muitos Fui juntando, juntando E a gente acaba chegando no supermercado e vê uma novidade Ou então vê uma promoção Ah, três por dois Ah, que tá bom levar três por dois Compensa mais do que comprar um só, tá? Não sei o que, essas coisas E meu marido gosta de descobrir outros novos Esse, por exemplo, foi ele que escolheu Esse é da Johnson Que é o Vita Rich A princípio eu já olhei assim Hum, cheiro de coco Eu não gosto do cheiro de coco Gosto do coco, mas do cheiro eu não gosto Coco com pêssego Pêssego Mas quando eu senti o cheirinho lá Eu não senti o cheiro de coco Só senti de pêssego Hum, hidratação sim Ele era cremoso, bastante cremoso Mas eu não gostei Foi mesmo do cheiro Meu marido gostou, mas eu não gostei Eu particularmente não voltaria a comprar pelo cheiro Esse daqui, o Eno de Pravia Que é um produto, olha Desde 1905 É aqueles produtinhos assim De toda a vida Pra quem gosta de ceva de alfazema Vai ficar encantada com isso aqui Quem não gosta, não vai Não vai Quem não gosta do cheiro Não vai gostar desse sabonete Por quê? Quando você tá tomando banho Parece que você tá tomando banho Com o perfume Você vai de alfazema Aquele bem tradicional O frasco tá vazio, vazio Porque eu sou daquelas que botar água dentro E usa até o final Tá? E o cheiro tá aqui É muito, mas muito bom Esse sabonete aqui 750ml Muito, muito bom A última vez que a gente foi comprar agora Eu queria dele, mas não tinha Porque a gente passou do supermercado Ah, vou continuar aqui com o sabonete Bom, palmolive Líquido Esse eu gostei Voltaria a comprar também Esse é o amêndoa e leite E tem um cheirinho Muito gostoso de amêndoa E eu gostei bastante Voltaria sim a comprar Tem mais Mano, esse aqui eu nem ia mostrar Mas já tá aqui Sonex Que é Inclusive eu tenho um desse daqui Na minha bolsa da academia Porque como eu tô pro banho lá Eu tenho um desse da Sonex Não é Nem fala em fundo Ele não tem um cheiro muito, muito bom Tem uns que tem até cheiro de remédio Leite corporal É um hidratante Da Nivea Nivea Espanhol É Nivea Ele é de Com azeite de oliva É um produto que Dispensa comentário, né? Produtos bons Eu só não gostei muito Porque depois Quando a gente passa O cheiro Tem aquele cheiro típico da Nivea Porque a Nivea tem um cheirinho típico Mas no fundo Vem aquele cheiro de azeite Aí eu não gostei Então assim Hidratou super bem a pele Eu voltaria a comprar Se eu tiver Eu tenho outra opção Eu não compro Mas vamos dizer Só tem esse Eu tenho muito gente Eu compraria Esse Eu não lembro Se eu já falei desse shampoo No outro vídeo de acabados Que eu fiz Mas já faz muito tempo Não lembro Essa marca Timotei Que é uma marca muito boa Eu usei bastante Desde que eu cheguei aqui na Espanha Foi o shampoo que eu usei Direto Direto Só que aí eu dei uma pausa Pra não ficar o cabelo muito acostumado Isso não é bom Então eu parei com ele E esse shampoo Ele é zero parabenos Ele é com amêndoas E olhos de amêndoas É maravilhoso Esse eu super indico Inclusive o shampoo sozinho Pra quem não usa condicionador E não tem problema De desembaraçar o cabelo O shampoo só já serve Porque o shampoo já vem com condicionador Sabe aqueles shampoos Que quando você passa no cabelo Já desliza Assim Então o shampoo já vem com condicionador Mas Pra quem precisa Aqui ó Shampoo e condicionador Tá aqui Já junto Mas eu acabo sempre usando Condicionador a parte Porque ele só É como se meu cabelo Não desembaraçava totalmente Que é muito fininho Então Super indico E tem precinho bom É tipo Em torno de 2 euros e pouco Cada um É isso daqui Que é isso aqui Ah Da linha Da Diadermine É Limpador De Tira maquiagem Olha só Essa marca Diadermine Tá vendo É uma marca muito boa também Com Gotas de azeite Nutritivo Gostei Sim Eu voltaria a comprar Não gente Esse não é o demaquilante Esse daqui Era o gel Sabonete De lavar a cara Eu compraria assim Novamente Agora ele é aquele tipo Que não faz Nenhum tipo de espuminha Viu gente Nenhum tipo mesmo Aí você pensa Que não tá lavando a cara Porque não faz espuminha Mas lava Tá Eu voltaria sim A comprar Esse da Diadermine Inclusive Eu tenho aqui também Esse Que era Dia e noite O hidratante do rosto Da Diadermine Também Usei todinho Voltaria a comprar ele Eu senti alguma coisa Quando passava assim na pele Porque produtos assim A gente tem que usar Muito tempo Pra ver O que ele faz na pele Não Eu acho que eu não vou Estou a comprar Porque eu acho que ele é muito fraquinho Eu já estou com a pelezinha madurinha Precisa de coisa mais fortinha Então assim Eu não compraria pra minha pele Mas pra uma pele mais jovenzinha Sim Pode ser que sim Esse daqui Que é isso aqui A creme também De Do rosto Da Nivea É o Cudel Que 10 Que é o que 10 Que 10 É que a letra C Em espanhol É cu Então é o que 10 Plus Voltaria a comprar? Não Eu não voltaria Pelo mesmo motivo Desse daqui Pra minha pele Eu não voltaria a comprar E na verdade Esse eu não comprei Esse veio junto Com alguma coisa Que eu comprei Eu não lembro mais o que foi E ele veio Uma promoção junto Eu não sei se foi com gel de banho Eu não lembro Ele veio junto Então já que veio Eu usei ele todinho Veja só Na época eu não tinha Eu não tinha nem Tava acabando Eu ainda tinha creme Quando acabou Eu usei ele todinho E visite É creme de mão Esse daqui Eu adorei Voltaria a comprar sim Olha só É um creme de mão Muito bom Gostei Esse daqui sim Que era É o desmaquilante Da Garnier O Snackt Snacktative Esse daqui Que é aquela aguinha Transparente Rosinha E gente 400ml Eu pensei que esse negócio Não ia acabar nunca Na minha vida Eu não uso maquiagem Todos os dias Mas eu uso o corretor Pelo menos aqui Praticamente todos os dias Eu só não uso o corretor Quando eu não vou sair de casa Mesmo E eu gostei Porque ele tirou Inclusive rímel A prova d'água Tudo, tudo tirou E não foi caro na época Foi 3 euros e pouco Inclusive agora Eu tô com o outro desse Que é o da tampa amarelinha Meio dourado Não sei bem Não me lembro agora Qual é a diferença E já tá ali Que não me acaba nunca Voltaria sim A comprar esse daqui É tanto que eu tô com o outro É... Elvivi Cadê? Esse aqui não tem o outro? Ah, eu joguei fora o shampoo Esse é o... O condicionador só Eu joguei fora o shampoo Mas que eu esqueci Era pra falar dos dois Total Repair É... Elvivi É... É o 7 Né? Em português E em espanhol é Elvivi Esse daqui Gostei Voltaria a comprar Ah, o que mais? Esse nome aqui Que é um pouco difícil de falar Schwarzkopf Acertei Schwarzkopf Schwarzkopf Essa marca aqui Alemã Que inclusive já teve fábrica dela aqui Em Corunha Não tem mais Mas já teve Não gostei Não voltaria a comprar Ele tem azeite de argã Quando eu terminava Lavar o cabelo A impressão que Quando o cabelo tava lavado Que eu tirava o condicionador Eu tinha impressão Que meu cabelo tava empastado Pesado Então Resumindo Tá vendo aí Então Esse daqui Eu vi resenha Em um outro vídeo De uma pessoa Que falou muito bem Que ela gostou No cabelo dela Já no meu Ficou legal Pois então É uma questão de Provar e saber Se ficou bom Ou não Ah, essa lavanda Daqui Gente Olha o tamanho Isso aqui Não é um gel de banho É um perfuminho Uma lavanda De Chá verde Estimulante E revitalizante Da Revlo Natural Honey Da Revlo É aquele perfuminho Assim que eu pensei Que não ia acabar Também nunca Na minha vida Porque durou Isso daqui Viu A gente viu lá No supermercado E compramos assim Pra gente usar Quando a gente Tipo assim A gente toma um banho Fim de semana Um dia que a gente Não vai sair de casa Ou eu mesmo Aqui na semana Não vou sair Pra lugar nenhum Que vou ter que Quero botar outro perfume Então Amanhece de manhã Tomo meu banho Boto ele Só que o ruim dele É que é um buracão Chega já vinha Dá um banho Tudo assim E Fica aquele cheirinho gostoso E pra antes de dormir Pra quem toma banho Antes de dormir Também Uma delícia Esse daqui Muito gostosinho mesmo Eu voltaria a comprar Só que agora assim Eu daria um tempo nele Pra não enjoar Muito Sabe Mas que não acaba não Ah tem esse outro aqui É o gel de banho Também Da Revlon Da mesma Da mesma linha Desse Da Natural Honey Sem Experiência Aqui diz que era Para tranquilizar Relaxar Nananã 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 Aí Quando a gente compra A gente compra junto Quando vai pro seu mercado Aí meu marido Toma Leve esse Deixa eu ver se é minha calma Quase que ele diz Beba minha filha Beba Olha só E tem um cheiro Os braços E tal Botar Então você vai dormir Bem cheirosinha E na época Que eu tava usando ele Chega a minha fronha Ficava cheirosinha Porque eu acho Que eu botava por aqui Assim Ficava um cheirinho bom Mas por hidratar a pele Comprar Só porque cheiroso Não compensa É bom que compre Um hidratante A gente usa com a função De hidratar a pele Então Eu não voltaria a comprar Já comprei dois Não compro mais E aí Tem esse outro Também da Diedermine Que é Leite Esse sim Também é De limpar O rosto Desmaquilante E esse Ele é em creme Esse também É maravilhoso E tem um preço Também super acessível E esse daqui Foi um dos que eu usei Desde que eu cheguei aqui Porque ele imita muito Um que eu usava no Brasil Que eu não lembro agora A marca E esse Imitava muito ele Então Quando eu cheguei aqui Eu usei muito desse E esse foi o último E Gostei Voltaria sim A usar E ele também É pra área Do rosto e do olho Porque eu acho legal Que sejam os dois Eu não gosto Que sejam só pra cara Até aqui Já dá um trabalho Gente Já dá uma preguicinha Você Antes de dormir Tirar a maquiagem Abre um bote Passa aqui Abre outro Passa aqui Eu gosto de um que me tira E tudo Esse Ah Esse também É da Dermini Também Ah é porque eu comprei Na época eu comprei Eu comprei tudo É Os produtos Na mesma época Da mesma linha Esse também Outro cremezinho Daqueles que eu botava no rosto Um pra o dia Outro pra noite Tá vendo Usei todinho Mas É como eu disse Esses outros aqui sim Eu volto a comprar Mas os cremes mesmo Eu agora em diante Eu trabalho Tô buscando coisas Mais potentes Pra minha pele Né Então Outro que tem aqui É O Heliocare Da É um fator Fator 90 É um protetor solar Sim Voltaria É o protetor solar Pro rosto Sim Voltaria a comprar Dele Bom Essas ampulazinhas De Também da Schwarzkopf Tinha várias Eu já Eu usei quatro Dessa Essas ampulazinhas Tipo Instantânea Que você bota no cabelo Pra hidratar Né Depois do shampoo Como diz aqui Nem fala Nem fundo Não sei Eu acho que Eu não voltaria A comprar não O que eu gostei Dessa daqui Também foi A embalagenzinha Que vem com uma tampinha Olha só Eu posso usar metade E guardar No meu cabelo Que é pouquinho Pequeno E curto Eu usei de duas vezes E aí não fica lá Como uma vez Que eu comprei Não usei metade Não ficou com tampa Ela caiu Derramou Então Eu achei Que isso daqui É legal Assim Nivea de toda vida Né É bom É bom a gente ter sempre Né Eu tenho sempre Já tenho outra latinha aberta Essa aqui acabou É bom Inclusive Vamos dizer assim Quando você vai viajar E você não quer levar Esses cremes Todo aqui Tá Sabe É só um fim de semana Não passa nada Se você não usar isso aqui O fim de semana Leva o Nivea E substitui Só pra que a pele Não fique desidratada Não fique sem nenhum creme Então Essas latinhas pequenininhas É ótima Tem as grandes E tem a média E tem essa daqui Então Eu já tenho outra Que eu tô usando Isso daqui Esse creme É uma maravilha Esse creme É aquele creme Que Vale a pena ter Ele se chama Chexpon É quase Quase Gemspon Né É a Chexpon Ele tem colágeno E aloe vera Então é muito bom E ele custa em torno De 6 euros 6 euros e pouco Depende E vende em farmácia Também Inclusive agora Eu fiz um pedidozinho De algumas coisas Pela internet E pedi outro dele Porque eu sempre tenho Eu já usei Eu acho que uns 5 desses Então esses outros aqui Esse tava perdido ali E o outro Eu lembrei de guardar Pra mostrar pra vocês Alguém que mora por aqui Ou que tá vindo por aqui Se quiser comprar Compre Que eu super aconselho Ele serve pra quê? Pra passar no rosto Serve para as mãos Para hidratar as mãos Tanto pro rosto Como pras mãos ideal Inclusive Tem Famosos aqui Que eu vi Numa reportagem Que tem muitos famosos Aqui da TV E tal Não sei o que Que usam esse creme Baratinho Porque ele é muito bom E ele é aquele creme Tipo De mundo De toda vida Que existe Há muitos anos Não é um produto Que saiu agora E que é muito bom E que tem um preço acessível Então vale a pena comprar Bom Isso daqui Eu fui jogando aqui dentro Fui guardando Porque como eu tava fazendo Comecei a fazer o tratamento Pra caída de cabelo Pensei em falar Mas eu não vou falar Desse produto não Porque gente Eu acho assim Que isso é muito De cada um Sabe? Porque veja só É Às vezes A gente compra um produto Como esse daqui Que não é nada barato É 50 euros Um tubinho desse Tem que usar No mínimo Uns 8 meses Pra ver efeito E um por mês E mesmo assim Se for usar Na cabeça inteira Não dá Não chega um por mês 50 euros Agora Daria Não sei Uns 200 Mais de 200 reais E aí você tá aí Gastando horrores de dinheiro Com esse produto E vai ficar com isso Na cabeça Não fiquem buscando Informação na internet Quando se trata De produtos assim Caros De produtos que é Pra um tratamento sério Que é uma caída de cabelo É Pra quem tem alopecia Ou que tem um problema De caída muito séria É E vocês sabem Que quando mexe com o cabelo Da gente Mexe com a nossa autoestima Então não fique buscando Informação Porque quando eu comecei A usar esse produto Logo no segundo mês Falei pra uma colega De trabalho Que tava usando E ela já começou A falar horrores Do produto Porque eu tô usando No prestouque Minha irmã usou Que minha prima Não sei o que Aí eu já fiquei tão mal Aí eu digo Sabe demais Eu não vou querer saber Informação Não vou querer saber Opinião de ninguém Sobre esse produto Então o mesmo Eu digo a vocês Não busque informação Informações Sobre um produto Assim Pra um tratamento sério Algo assim Pela internet Senão vocês vão enlouquecer O ideal é que Juntamente com o seu médico Ele sim É que vai olhar No tempo certo Que tem que ver E dizer assim Tá funcionando Tô vendo o resultado Não, não tá funcionando Vamos suspender Vamos mudar de medicamento Então busque a opinião Do seu médico E não de outras pessoas Então eu aprendi com isso Quando eu tiver com Produtos assim Pra tratamentos sérios E que tô pagando Caro por ele Que não é barato Pra mim aqui 50 euros não é barato Imagina pagar 250 reais Né Então eu não vou falar Desse produto É porque eu fui deixando aqui Porque eu achei que eu ia falar Mas vou jogar fora Bom, vou jogar tudo fora Né Claro Bom gente É isso Espero muito que vocês tenham gostado Do vídeo Né E eu queria falar com mais detalhes Eu acho que ficou um pouco grande E é isso A gente se vê Com outro vídeo Logo mais Tá Beijo Tchau Lixo Antes que meu marido Ele viu isso daqui E não entendeu nada E perguntou Pegou as duas bolsas Que estavam ali escondidas Pra que é isso? Pra que está Comprando essas coxas? Pra reciclar Tá bom Agora eu vou botar Num contêiner de plástico Né Tá bom Tá bom